Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí, só pra avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos pra mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Era mais um vídeo no canal, hoje trazendo pra vocês aí mais uma atualização aí que tá ocorrendo nos domingos à noite aí, né? Trazendo em primeira mão aí pra vocês tudo sobre a nova atualização aí do PES 2020, então desde já vou pedir pra vocês deixarem o like, deixa o like aí que é muito importante na divulgação do vídeo do canal, também não se esqueçam de se inscrever se estiver chegando agora. Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp aí e ter acesso aí a suporte, parte de Option File, participar dos nossos campeonatos, enfim, seja membro ao lado do botão de se inscrever pro 799, você ajuda o canal e tem acesso a benefícios exclusivos. Beleza galera? Então vamos lá, semana aí, visão do Match Day da semana, o calendário do Match Day dessa semana é o seguinte, O horário de início dos eventos do Match Day com temática UEFA Euro 2020 que usam os times pré-definidos é exibido abaixo. Então vamos ter aí o Match Day com a temática do... Com a temática da UEFA Euro, né? O Konami com o mês de jogo já está repetindo o Match Day. Comentei aí a opinião de vocês, com o mês já tá repetindo o Match Day, já teve o Match Day da UEFA Euro, agora estão repetindo. Excelente, hein? Só fora do MyClub com times pré-definidos. Não sei se vai ter... Não sei se vai ter Match Day... Ah, vai ter Match Day fora no MyClub também, então assim. Vai ter o Match Day da UEFA Euro do dia 7 ao dia 13, a semana toda, né? E aí, do dia 7 ao dia 9 também vai ter o Match Day dos times do Campeonato Brasileiro da Série A, beleza? E do dia 10 ao dia 13, times personalizados é o Match Day do MyClub com a temática do Campeonato Brasileiro da Série A também, beleza? Tranquilo, vamos ver visão geral do MyClub dessa semana. Semana no MyClub teremos empresários especiais em torneios que giram em torno da Europa. Torneios, olha isso. Esse empresário tem acesso a uma seleção de talentos europeus que pode ajudar a contratar alguns jogadores talentosos de realidade de bola prata. Vença as seleções da Europa na Copa do Desafio contra o computador. Ou acumule a quantidade necessária de pontos nas três partidas do Copa do Desafio online. Você também pode participar da Copa do Desafio online que precisa terminar apenas uma partida online para concluir, blá 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 blá. A partir das 8 horas do dia 10 você terá acesso ao empresário Players of the Week na quinta-feira. Beleza. Vamos ver aqui então o que temos essa semana aí, né? Quais são as novidades do PES 2020, né? Muitas novidades, nossa! O MyClub, cada dia tem mais novidades aí. Obviamente estou sendo irônico, né? O MyClub está numa mesmice. Só tem partida ranqueada em Copa do Desafio online. Agora eles adicionaram pelo menos o co-op, né? A galera do co-op aí agora está, pelo menos tem algo para fazer no MyClub aí. Porque antes nem isso estava tendo. Vamos ver aqui. Jogadores em destaque. Apareceu alguma coisa diferente aqui do que já tinha. Ah, aqui os times brasileiros. Tem o Cássio. Tem o Fagner. Olha as figurinhas do São Paulo, mano. Ficou diferente, hein? Hernandes, a Borleda. Ficou diferente das figurinhas do São Paulo, hein? Ficou da hora, hein? Bacana, bacana. Beleza. Vamos ver. Aqui estão os empresários da semana. Novidades. Primeiro vamos ver as Copas, né? Copa do Desafio online. Ah, tá bom. Não tenho jogadores que precisam. Deixa eu renovar aqui com o Berenard. Pronto. Vamos lá. Novidades. Vamos ver as novidades. Copa do Desafio online. League Challenge. Olha, rapaz. É a mesma. Quatro pontos em três partidas pra ganhar 10 mil GP. Se você usar qualquer um desses jogadores. Três jogadores desses aqui, ó. Três jogadores desse aqui no seu time. Você vai ganhar aí um bônus. Um bônus aí de GP e de preparador. Meu Deus, hein? Quero ver quem vai usar. Três jogadores de São Paulo e Corinthians aí pra ganhar bônus. Não compensa, hein, galera? Não compensa. Quatro pontos em três partidas. A mesma coisa desde o lançamento do jogo. Aí, Konami. Tá faltando um pouquinho de criatividade pra fazer campeonato aí, viu? Meu Deus. Copa do Desafio contra o computador. Três partidas contra o computador pra ganhar 5 mil GPs. Tá aí. É isso. Vamos ver os empresários que chegaram lá. Nossa, você é louco. Você ganhar o bônus de GP na Copa do Desafio Online, então, você tem que gastar moeda pra vir os jogadores lá, pra você usar três jogadores lá do empresário com moeda pra ganhar o bônus de GP. Ou seja, Konami sendo mercenário aí mais uma vez, né? Infelizmente. Essa política da Konami tá bem equivocada, ao meu ver. Vamos ver essa box draw aqui. Caixa do condicionador. Empresário da Europa. Bom, se liga. Vamos ver a lista de alvos aqui. São quantas bola preta? São 30 bola preta, 90 bola ouro, 180 bola prata, né? 10% de chance de tirar a bola preta. Pelo menos isso aqui você paga em GP, né? 25 mil GP vem em três jogadores. Sérgio Ramos, Lewandowski, Modric, Wurter Stegen, Alba, Vahane, Courtois, Reis, Verratti, Contitisco, Kouk, Miller, Saul, Javi Martínez, Diego Kostowicz, Oboateng, Talvan. Nossa, o empresário também não é lá essas coisas não, hein, galera? Empresário também não é lá essas coisas, viu? Tem aqui o Sérgio Ramos, que é bom, tem o Lewandowski. Poucos jogadores que vale a pena você gastar GP, né? Nossa, mano. Semaninha triste, hein, Konami? Semaninha triste, hein? Meu Deus! Então tá aí, vai ficar disponível até quinta-feira esse empresário aqui, galera. Até quinta não, dois dias e 23 horas? Não é até quinta, hein? São três dias? É, segunda, terça e quarta, é isso mesmo. Até quinta-feira, tá certo. Está certo. Vamos ver aqui o empresário especial. Então temos aí 100% bola ouro. Você vai gastar moeda. Lógico, se você for um jogador, um torcedor de São Paulo, obviamente, você vai querer esses jogadores no time de vocês, né? Mas só tem jogador bola ouro, jogador bola preta, hein, não. Eu não vou abrir, não vou gastar, até porque eu nem tenho moeda desse empresário. Está aí, eu vou mostrar a nota para vocês, os noverais, jogadores todos zupados. Hernandes, Arboleda, Pablo, Bruno Alves, Reinaldo, Kingnaldo, Jean. Meu Deus, Jean, os caras colocando o goleiro reserva, mano. Cadê o Thiago Volpi, velho? Meu Deus do céu. Toró, Antony. É isso aí, esses são jogadores de São Paulo, então você gasta aí, você pode rodar até três vezes empresário, só com moeda, 300 moedas aí, você tenta tirar três jogadores bola ouro aí de São Paulo. Do Corinthians, tem pelo menos 12% aí de bola preta, só o Cássio, né? Cássio aí, bola preta, Overal 87, aí tem o Wagner Love, o Fagner, Danilo Avelar, Sornossa, Clayson, Pedrinho, o Ralf. Nossa, meu Deus do céu, que empresário bosta também, velho. Bom, galera, então, é isso aí, é isso aí, inacreditavelmente, atualização, é isso aí. Dois empresários aí de time brasileiro que tem dentre os 16 jogadores aí do empresário, apenas um é bola preta. Caixa do colecionador também, sem nenhum jogador assim que vale a pena eu acho que gastar a GP. Sei que você queira muito o Sérgio Ramos, o Lewandowski, mas, mano, fraquíssimo empresário, fraquíssimo empresário. Copa do desafio online, mesma coisa desde quando lançou o jogo. Copa do desafio contra o computador, três jogos contra a máquina para ganhar 5 mil GP. Tem pelo menos aí, será que ainda tem o desafio co-op? Eu nem vi se tem o desafio co-op. Estava com o desafio co-op na sexta-feira, mas também já tiraram o desafio co-op. isso aí, Konami, cada dia é melhor, cada dia é mais inovador o jogo de vocês. Então, é isso aí, tem o Match Day, que também já começaram a repetir Match Day no começo do jogo. Mano, não tem o que falar, velho. Chega a ser vergonhoso ter que fazer um vídeo de atualização desse para vocês, mas, fazer o que? Compromisso é compromisso? Tá, então, é isso aí que a gente comentem a opinião de vocês sobre o que está acontecendo no MyClub. Eu já fiz um vídeo falando que o MyClub está morto. E esse vídeo de hoje é a prova que o MyClub está morto. Não tem o que fazer no MyClub, galera. Não temos o que fazer no MyClub. Essa é a verdade, tá bom? Nós começamos a campanha aí, Save MyClub. Salve o MyClub. Fazendo reivindicações para a Konami, não sei se eles vão ouvir, não sei se eles vão nos atender, mas, coloquei, coloquei lá no Facebook lá do time de desenvolvimento do PES, quem quiser aderir à campanha e ajudar a gente lá a fortalecer, clique no card que vai aparecer aí na tela e vai lá dar uma moral para a gente. Beleza, galera? Bom, então é isso aí, esse é o vídeo de hoje, essa é a atualização bem entre aspas, atualização do PES 2020 aí de domingo. Fraca, 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 fraca demais. Beleza? Se não gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal se estiver chegando agora e tamo junto, molecada, tamo junto. Até o próximo vídeo, aí, um abraço, valeu, falou! Falou!